Quatro homens foram presos hoje de madrugada pela Polícia Militar de Dracena, na Nova Alta Paulista. Eles são suspeitos de envolvimento no furto de mais de 50 celulares que foi aí numa loja de eletrodomésticos. Com as imagens de uma câmera de monitoramento ali nas proximidades, foi possível identificar um carro com placas de São Paulo. Um veículo com as mesmas características, batiam as características, foi encontrado num hotel de Dracena. Então com o grupo foram encontrados aí, olha só a quantidade, meu amigo. 54 celulares de vários modelos e várias marcas. Polícia suspeita que eles estejam envolvidos aí em outros dois furtos que foram registrados na semana passada na mesma rede de lojas em Prudente. A gente falou sobre esses casos aqui no nosso SBT interior. Os homens de São Paulo negaram o furto, mas também não souberam explicar o que estavam fazendo com os 54 celulares. São muito cara de pau, eles estão aguardando agora a audiência de custódia.